Olha, super promoção economizando e conectando o Visão Net. Presta atenção, gente, só no mês de julho você contrata a sua internet fibra ótica de 300 MB de velocidade e paga apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses. Economize mais de R$ 750,00 contratando seu plano de internet com a Visão Net, viu? Tem instalação grátis, equipamentos inclusos, serviços exclusivos e descontão na mensalidade nos três primeiros meses, tá? Promoção assim é só com a Visão Net. Entre em contato pelo WhatsApp, que está aqui na tela, ou acesse visionnet.com.br e confira as condições e disponibilidade no seu endereço aí sem compromisso, tá? Para de gastar dinheiro à toa e venha economizar muito com a Visão Net, a real conexão. Acabou. Vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, às 11 da manhã eu te espero, tá, meus amores? Vem aí o Taroba Notícia com o Cid Ribeiro. Até amanhã, um bom dia para vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.